Quantas pessoas, Ana? Bom dia, professor, professora da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma web de língua portuguesa. Eu sou Similaine e hoje estou acompanhada da minha colega Marilei Duarte. Bom dia, Mari. Bom dia, Similaine. Bom dia a todos e todas que nos assistem aqui nessa manhã, nessa web. Lembrando a todos vocês que nós estamos pelo canal do professor. Faça sua inscrição, caso você ainda não esteja inscrito. Estamos também no Instagram. Acompanhe a nossa página para que você possa receber as informações a respeito das webs do canal do professor. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com cada um de vocês a respeito do projeto Se Liga. É tempo de aprender mais. E nós vamos fazer uma conversa com um olhar especial para o nosso componente curricular, que é de língua portuguesa. A nossa web, então, ela estará dividida em dois momentos. Um, em que a professora Marilei, que compõe a equipe técnica pedagógica do Departamento de Desenvolvimento Curricular, na assessoria pedagógica, em que ela vai fazer uma abordagem e despertar a reflexão a respeito de algumas questões relacionadas à temática do projeto Se Liga. E, em um segundo momento, nós vamos conversar mais pontualmente a respeito do nosso componente. algumas sugestões, algumas possibilidades de trabalho para a gente repensar a nossa prática e o desempenho dos nossos alunos. Nós gostaríamos de sugerir para vocês esta web, que foi exibida agora, na última segunda-feira. Ela é Se Liga Estratégias para Intensificação e Melhoria de Aprendizagem. Então, algumas colegas aqui da secretaria fizeram uma abordagem geral, explicando o que é o programa, qual é a parte legal que normatiza o projeto. Então, é interessante que vocês assistam ela, porque ela funciona como um complemento para a nossa fala de hoje. Mari, fique à vontade com você. Obrigada, Similane. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre o Se Liga, por estar compartilhando um pouquinho sobre esse programa, sobre esse projeto que a gente tem agora nesse período do ano. Então, para a gente começar, eu queria levar vocês a refletirem um pouquinho sobre como foi esse ano de 2020. Foi um ano bem atípico, Similane, porque a gente passou por situações ainda, estamos passando por situações que a gente nunca viveu antes. Eu sempre brinco, brinco não, não é uma brincadeira, mas eu sempre, quando estou na rua, andando, eu penso assim, nossa, quando que a gente imaginou que a gente já está andando, todo mundo de máscara, todo mundo se protegendo, todo mundo passando álcool na mão, parece que a gente está saindo de um filme, que a gente assistiu um filme, e isso a gente está vivendo um filme. Mas na educação, foi ainda mais intenso esse período, porque lá em março, a gente descobriu que a gente não ia mais conviver todos juntos no ambiente escolar. Cada um foi para a sua casa, professores, alunos, ficaram em isolamento social, depois de distanciamento social. E daí? O que aconteceu? A gente não podia deixar isso interromper o processo de ensino-aprendizagem. Então, aí que veio o grande desafio, e nós, enquanto professores, tivemos que nos reinventar. Tivemos que encontrar formas de conseguir acompanhar esse aluno. Então, olha só, nós tivemos desafios para dar continuidade nesse processo de ensino-aprendizagem, usando recursos que antes a gente não utilizava, ou que utilizávamos pouco, ou tivemos que, atrás de novos conhecimentos sobre esses recursos, isso foi um desafio muito grande para nós, porque coisas novas, a gente teve que realmente se reinventar, né? E a gente teve que se organizar diante dessa nova forma de ensino, que é o ensino remoto, porque a gente já não tinha mais esse contato direto com o estudante, né? O estudante lá na casa dele, eu aqui na minha casa, e daí, enfim, aqueles estudantes aí que também não tinham acesso ao computador com você, e daí você, né, a escola tinha que se preparar, mandar de forma impressa, enfim, são várias situações que aconteceram, agora a gente já está aqui em novembro, né, que fizeram esse ano ser um ano diferente, mas com certeza nós aprendemos muito. Inclusive, também, a nossa própria convivência com os nossos colegas professores, né? Sim, isso. Que muito da nossa formação, do nosso trabalho, ele se constitui nesse contexto. E a ideia do canal do professor é justamente proporcionar essa ponte, esse diálogo, nesse momento que nós estamos tão distantes uns dos outros, né? E mostrar, né, Similane, que o professor não está sozinho, né? A gente tem um apoio, uma rede de apoio para estar ajudando o professor, e o professor também está aí auxiliando o seu aluno, porque a gente, nesse período do ano, a gente já está assim, ufa, estamos chegando no final, mas e daí? Aí que vem o seguinte, chegamos ao final, quase final de novembro, hoje já é dia 26 de novembro, foi um ano cansativo, foi um ano cheio de novas experiências, de desafios também, de dificuldades, e devido a tudo isso, nos cabe o seguinte questionamento, eu queria que você, professor, agora, parasse um pouquinho, né, e pensasse nesses questionamentos que eu estou aqui falando, que eu vou falar para vocês, tá? Pensasse assim, na sua turma, tá? No seu estudante, né, especificamente na sua turma que só você conhece, tá? Então, eu queria que vocês pensassem assim, será que todos os meus estudantes, meus estudantes dessa minha turma, lá do sétimo ano, lá da segunda série, será que todos conseguiram aprender, né, pelo menos o mínimo, será que pelo menos o suficiente para ele avançar no ano que vem? Será que aqueles objetivos de aprendizagem que a gente tinha traçado lá no comecinho do ano, lá nos dias de estudo e planejamento, ou depois no replanejamento, será que aquilo que você traçou para aquela turma, aquele percurso que aquela turma ia ter que percorrer, aqueles objetivos de aprendizagem que aqueles alunos teriam que alcançar, será que eles foram alcançados, né? Será que todos os alunos, claro que a gente sabe, né, professor, aqui, nem todos os alunos aprendem de toda maneira, cada um é diferente, né? Alguns vão chegar num ritmo maior, mais rápido, outros num ritmo menor, mas será que aqui de forma geral, como que está a sua turma, como que estão os seus estudantes, né? Pensando nisso, eu venho para a última pergunta dessa reflexão. O que ainda pode ser feito para que esses estudantes, que ainda não conseguiram alcançar todos esses objetivos, que ainda não conseguiram aprender algumas aprendizagens essenciais, a gente já vai explicar um pouquinho o que que são essas aprendizagens essenciais, o que que eu, professor, posso fazer? E quando eu falo eu, professor, é o professor, mas assim, com a colaboração da equipe gestora, da equipe pedagógica, né? Parece, ai, pedagoga, né? Porque eu sou pedagoga, assim me já falou, né? E o professor fala assim, olha, vem a pedagoga me encher, me dá umas ideias meio malucas, né? Mas pedagoga é assim mesmo, né? Mas assim, o que que... Eu queria que vocês olhassem para vocês agora. Para a prática, né? Isso, para a prática de vocês. Ai, pedagoga, mas assim, o que que eu vou poder fazer nesses aí? Porque começa dia 30, né? O período do Se Liga. A Cime já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas são 18 dias, 15 dias, na verdade, tirando os fins de semana, o que que eu vou poder fazer nesses 15 dias, né? Se o aluno, de repente, não conseguiu, eu vou conseguir agora? É aí que a gente vai ver quais estratégias você pode usar para o último respiro, digamos assim, para poder auxiliar esse aluno. Então, nesse momento, eu queria que você olhasse para a sua prática, olhasse para esse seu estudante e olhasse e refletisse quais são as possibilidades. Mas, para isso, a gente precisa entender o seguinte, o que que eu ainda posso fazer nesses últimos dias de aula, né? Eu, enquanto professor, pedagoga ou equipe gestora, eu preciso garantir a continuidade da aprendizagem. E, para isso, eu preciso elaborar estratégias, né? De acompanhamento, na verdade, de diagnóstico. Isso, com certeza, vocês já têm aí o diagnóstico de como que está essa aprendizagem dos seus estudantes. E, através desse diagnóstico, eu preciso assegurar a aprendizagem dos conteúdos essenciais. Similane, quando eu estou falando isso para você, de qual outro ponto que você se lembra que a gente já falou esses dias? Do nivelamento, né? Do nivelamento, exatamente. Ai, mas qual que é a diferença aí do Se Liga e do nivelamento? Vamos relembrar rapidinho o nivelamento. O nivelamento é uma ação pedagógica contínua. Ela deve acontecer durante todo o ano, que é o quê? É eu perceber aquilo que o meu aluno ainda não aprendeu, ou seja, se ele alcançou os níveis de aprendizagem, né? Porque a aprendizagem, vocês sabem que ela acontece por níveis, ela vai dar mais simples para mais complexa. Às vezes, se ele pulou, eu até coloco sempre o exemplo da escadinha. A aprendizagem é uma escadinha, os degrauzinhos são os níveis, né? E o aluno vai progredindo aí nesses níveis de aprendizagem. Se ele pular algum desses degrauzinhos e ir para o próximo, vai fazer falta para ele. Por quê? Porque ele não aprendeu algo, ele não atingiu, ele não desenvolveu uma determinada habilidade que era essencial para ele conseguir aprender a próxima. Então, o nivelamento faz isso, ele retoma esses conteúdos, ele retoma esses objetivos de aprendizagem para dar condições para o aluno progredir. É algo constante, é uma ação constante. O se liga é mais ou menos isso, só que ele é uma ação pontual, é uma ação que deve acontecer agora nesse final de ano. Com certeza, professor, você já fez a retomada, porque isso faz parte do seu trabalho, você fez isso continuamente durante o ano. Mesmo assim, com certeza você vai perceber que ainda tem alunos com dificuldade, ainda tem alunos que precisam de algo a mais, precisam de uma atenção a mais. É para isso que vem o se liga. Até ontem, conversando com a Similane, o se liga é como se você pegasse ainda mais o essencial, do essencial que a gente trata no nivelamento, e trabalhasse com esse essencial, aquilo que é primordial. Ou seja, o aluno está no sétimo ano, o ano que vem ele vai para o oitavo ano, da minha disciplina, do meu componente de língua portuguesa, o que esse aluno precisa ter domínio mínimo, para conseguir ir bem no ano que vem. É algo essencial, porque a gente sabe que o ano que vem também vai ser um ano atípico, vai ser um ano de retomada, vai ser um ano de priorização de currículo. Então, você vai ter no próximo ano essa oportunidade de retomar conteúdos, de retomar processos de ensino-aprendizagem, mas o que eu preciso olhar para esse aluno e perceber que é essencial, que ele tem que ter para continuar caminhando no próximo ano. Então, o Se Liga, ele tem o objetivo de oportunizar a esses estudantes que têm dificuldades na aprendizagem, um reforço a mais, para que ele consiga, então, percorrer com satisfação o seu percurso de aprendizagem. Então, ele é uma ação bem pontual. Ótimo. Quais são os objetivos do Se Liga? Avaliar o rendimento dos estudantes. Então, eu tenho que perceber ali com tudo que vocês já fizeram até agora, acompanhando a turma de vocês, recebendo as atividades, tanto as atividades do clésimo, quanto as atividades próprias da escola de vocês, ou as atividades das trilhas pedagógicas, que são para aqueles alunos que não têm acesso à TV e nem um computador. Então, você já tem uma noção de como que está a aprendizagem desse estudante. Então, a partir desse diagnóstico que você tem, você vai focar nas ações, você vai, como se fosse selecionar, você vai perceber desses seus alunos quais os que precisam de uma atenção especial nesse momento, que você precisa focar especialmente em ações para esse aluno. Então, a partir dessa escolha, você vai retomar os conteúdos essenciais, que é aqueles bem essenciais, a Similane já vai falar sobre isso específico de língua portuguesa e vai intensificar essas aprendizagens. Então, o objetivo do Se Liga é avaliar, focar, retomar e intensificar aprendizagens. Então, olha só, entendo esses objetivos em mente, as ações do Se Liga envolvem, na verdade, o Se Liga envolvem quatro ações que a gente já conversou um pouquinho sobre elas, que é o diagnóstico, o planejamento, os encaminhamentos e a avaliação. Ai, pedagoga, como que eu vou fazer isso em tão poucos dias? É muito pouco. O diagnóstico, com certeza, professor, você já deve ter, né? Acompanhando aí todo o percurso, né? Você já deve ter. Você já sabe quais são esses estudantes, quais esses estudantes que apresentam mais dificuldade. O planejamento, você pode usar, por exemplo, o auxílio do plano de nivelamento que você já fez em outubro, né? E você também vai receber um auxílio aqui da nossa equipe técnica de língua portuguesa para fazer esse planejamento. O planejamento não é algo complexo. É algo assim que você consiga perceber quais são os conteúdos que você precisa retomar e que são essenciais para que esse aluno aprenda. Depois, você vai traçar os encaminhamentos metodológicos. E aí, a gente coloca atividades diferenciadas. Por que atividades diferenciadas? Porque pode ser que aquela mesma atividade que eu tenha usado lá um pouquinho antes não tenha dado muito certo, né? Porque a gente sabe que a gente tem diferentes tipos de aluno, diferentes ritmos de aprendizagem, né? Então, vamos tentar, de repente, usar uma atividade um pouquinho diferente, que analise de forma diferente e que contribua para que esse aluno consiga aprender. E, por último, a avaliação, que, na verdade, a gente fala por último, mas ela acontece aí durante todo o tempo, né? Que eu consegui perceber, tanto se o meu estudante está conseguindo aprender, né? E também se aquilo, a forma com que eu estou direcionando esse ensino está contribuindo para esse processo, né? Então, o Se Liga, ele tem quatro ações pontuais, que é o diagnóstico, o planejamento, os encaminhamentos e a avaliação. E a gente fala aqui muito, ai, retomada, conteúdo, né? O Se Liga envolve questão de retomada, de conteúdo. Mas o que será que é uma retomada? O que será que é um conteúdo essencial, né? Então, quando a gente fala de retomada, vocês, eu não vou, como que a gente diz, eu não vou ensinar a missa ao vigário, né? Sim, Milani, porque os nossos professores já sabem o que é, né? Já trabalham isso no seu dia a dia, né? Então, é quando a gente pega, a gente reorganiza ali a nossa prática, né? Retomando, relembrando algo que eu já ensinei. Então, quando eu falo retomar, eu estou pensando lá em algo que eu já fiz. Eu vou resgatar aquilo e vou relembrar na sala de aula. Por quê? Porque eu percebi, ou na sala de aula a gente diz, mas com a turma, né? Porque a gente está num período ai que tem várias formas de sala de aula, né? Então, eu vou relembrar aquilo, vou trazer novamente, eu vou retomar principalmente aquilo que o meu estudante ainda não conseguiu aprender. Ou seja, não conseguiu aprender de forma satisfatória. Então, e o que eu tenho que retomar? Aí a gente vem para os conteúdos essenciais. E aqui eu vou ler para vocês poderem entender bem certinho o que são esses conteúdos essenciais. São conteúdos primordiais que os estudantes precisam aprender para avançar na aprendizagem. Sem o domínio das habilidades, né? Que envolvem esses conteúdos, eles têm, né? Possuem dificuldades de avançar para habilidades mais complexas. Foi aquilo que eu expliquei para você. Para vocês, né? O conhecimento, ele vai, principalmente agora, o referencial curricular do Paraná, que implementa a BNCC, isso já para os anos finais, né? Ele tem o quê? Uma linha de complexidade entre as habilidades. Você já deve ter trabalhado isso, né? Com os professores nas UEPs. Então, ele... Nas UEPs. Isso. Ele vai do mais simples para o mais complexo. Começando daquilo que está de acordo com o que o aluno é capaz de aprender. Então, ele vai, como eu disse para vocês, a escadinha, certo? Se ele pulou algum degrauzinho dessa escadinha, ele vai ter dificuldade de aprender algo mais difícil. Por quê? Porque ele ainda não domina aquilo que é mais fácil. Então, muitas vezes, eu tenho que pegar e retomar isso. Não é uma retomada geral. É uma retomada mais focada naquilo que é o cerne, como você disse, né? O centro de um determinado conteúdo. Eu acho que a Cimi vai falar um pouquinho, né? Sobre isso relacionado em língua portuguesa, né? Então, isso é a retomada e os conteúdos essenciais que estão diretamente ligados, né? E nós temos aqui algumas legislações que garantem essas ações do Se Liga. Então, não foi algo assim que foi inventado, não foi algo assim que vamos fazer, né? Vamos fazer esse aluno passar de ano. Ou não. É algo que está fundamentado na lei. E aí, eu me coloco muitas vezes, sabe? Professora e professores. No lugar de muitos professores, né? Que falam assim, mas como agora o aluno, aquele aluno que, de repente, não se interessou tanto. Se bem que esse ano, a gente tem um ano muito atípico, né? A gente tem alunos com diversas dificuldades, por causa do distanciamento, por estar longe da escola. Então, são muitas, muitas realidades, muitas situações em um contexto assim, são contextos diferentes, né? Então, a gente tem que pensar no que eu ainda posso ajudar esse estudante. Ou seja, como que eu posso garantir o que está na lei? E o que está na lei? Garantir o direito de aprender, o direito de progredir, né? Então, a gente tem que fazer, cumprir essa lei. E o Se Liga é como se fosse, então, uma última, não uma última chance, né? Mas a chance final, a ação final, para que o ano que vem, esse aluno consiga aí caminhar de forma satisfatória na aprendizagem, né? Então, o Se Liga envolve essas ações e é uma ação muito, muito importante, gente. Então, é um refletir, né? No que eu ainda posso fazer, da minha prática pedagógica, né? Apesar, a gente sabe, de todas as dificuldades que vocês, professores, enfrentam, né? Mas ainda é um olhazinho especial nessa reta final para esse estudante, principalmente esse estudante que ainda apresenta dificuldades. Pessoal, nós gostaríamos de destacar para vocês, que vocês, enquanto colegas, que estão em sala de aula, enquanto escola, vocês têm total autonomia para indicar qual é esse conteúdo essencial, o que é que o meu aluno ainda não aprendeu, o que é que precisa ser reforçado, né? Além de ter autonomia para escolher isso, vocês também estão à vontade para planejar e desenvolver essas ações de como o Se Liga vai acontecer dentro de cada unidade escolar. E é importante você dizer isso, Similane, desculpa te interromper, porque, às vezes, a gente, como você vai mostrar aqui, você vai dar algumas opções, algumas sugestões, na verdade, para esse professor. E esses dias eu estava fazendo uma conversa com uma escola, né? E é muito importante a gente ouvir o que a escola tem que dizer. E eles falaram assim, olha, mas aquilo que vocês disponibilizam, algumas vezes, não tem muito a ver com a nossa realidade. E a gente tem que fazer dessa forma. Não, a Similane usou uma palavra muito importante, autonomia. É apenas uma ajuda, uma sugestão para vocês, mas é você, professor, que conhece seus alunos, que conhece a tua turma, que vai poder delimitar isso. É muito importante a gente deixar bem claro para você, professor. Você tem toda a autonomia para guiar o teu trabalho da melhor forma possível. Pensando nesse contexto, pensando nos recursos que estão disponíveis na sua escola, para os seus alunos, vocês conhecem o público com o qual vocês trabalham, né? Então, são vocês as pessoas mais indicadas para buscar qual é o recurso, as estratégias melhores para alcançar um bom desenvolvimento no Ciliga. Então, nós vamos apresentar aqui para vocês esse pequeno gráfico que ele tem um diagnóstico da rede. Esse material, ele está disponível no BI, lá pelo Escola Total. Nós estamos apresentando um diagnóstico da rede, mas cada escola tem acesso aos seus informes de forma individual, né? E o que esse gráfico, ele mostra para nós, então? O desempenho dos nossos alunos em porcentagem, em relação ao primeiro trimestre e ao segundo trimestre. Então, nós temos cerca de, na corzinha verde, no primeiro trimestre, nenhum aluno tinha nota vermelha correspondendo a um percentual de aproximadamente 54%. No segundo trimestre, esse número vai para 51%. Teve uma pequena oscilação. Mas é interessante a gente considerar que esses números, eles se assemelham muito ao nosso contexto de aulas presenciais, presenciais, né, Mari? Então, como sugestão para vocês consultarem o material e verem os informes referentes à escola de vocês. Aqui, um outro dado que nós temos é a média do nosso componente curricular, associando o fundamental e médio, qual é a nota que nós temos em língua portuguesa. Então, no primeiro trimestre, a média do Estado foi de 64% e no segundo de 55%. E agora nós estamos com uma parcial de 2.3%. Então, esses dados, eles são interessantes porque eles nos permitem ter um diagnóstico da nossa rede e nos permite também voltar os olhos para, como a Mari disse, o que é que nós ainda podemos fazer. Nós sabemos do esforço que todos os colegas que estão nas escolas fizeram e continuam fazendo ao longo do ano para manter esse aluno na escola, para manter a interação com os professores, para que os alunos desenvolvam as atividades. Esse processo de busca, ele foi constante ao longo do ano. Se ele já acontecia no ensino presencial, no ensino remoto, ele se tornou ainda mais intenso, ainda mais constante. Então, pegando aquilo que a Mari disse em relação ao Se Liga e pensando no nosso componente curricular, como que eu faço um diagnóstico e como que eu faço um planejamento do Se Liga dentro do meu contexto. Então, qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Identificar, como a Mari disse, quais são os meus alunos prioritários para o Se Liga? E qual é o instrumento, além das avaliações, das atividades que eu já desenvolvo com os meus alunos, o próprio BI, ele nos fornece essas informações. O gráfico e a tabela que eu apresentei anteriormente para vocês são informações que estão lá, mas vocês podem consultar pontualmente das suas escolas. Eu vou responder uma pergunta que está lá no chat que diz assim para nós se, a partir de dezembro, todas as aulas agora já serão sobre retomadas. retomadas. Então, não. No nosso PTD, apenas a última semana, a semana do dia 18, é que nós vamos trabalhar com a retomada de conteúdos. Nas duas primeiras semanas ainda de dezembro, na semana que vem, na primeira semana de dezembro, nós ainda temos o conteúdo normal da base para cumprir. E, como a Mari já havia indicado para vocês também, o período em que o Se Liga vai acontecer é entre 30 do 11 e 18 do 12. Então, depois de feito esse levantamento de dados, esse diagnóstico, para evidenciar qual é o meu aluno ou quais são os meus alunos que vão se enquadrar, vocês vão definir quais são os conteúdos essenciais a serem retomados, que é o que a Mari nos explicou. o que são esses conteúdos essenciais. Dentro do nosso componente, em cada ano, em cada série, quais são esses conteúdos. Na web de hoje, nós vamos apresentar alguns instrumentos para vocês e uma possibilidade de planejamento para o ensino fundamental. Na semana que vem, nós continuamos com essa conversa sobre o Se Liga, com um olhar mais direcionado para o ensino médio daí. Nós vamos, então, aliar esses conteúdos a metodologias participativas. Como assim? Se eu já desenvolvi aquele conteúdo utilizando uma determinada abordagem metodológica, utilizando um determinado instrumento avaliativo, é interessante que agora, nesse momento do Se Liga, eu utilize outros instrumentos, outras formas, que é o que nós vamos tentar apresentar para vocês. Eu acho que convém destacar também, Mari, que o Se Liga, ele não é apenas para o aluno que está com uma nota ruim ou aluno que está com déficit de aprendizagem. O Se Liga, ele é para todos, inclusive para os alunos que estão com médias e com rendimentos bons. Por quê? Eles podem atuar colaborando com os outros colegas e, ao mesmo tempo, reforçando a sua própria aprendizagem, porque no Se Liga, nós vamos pressupor metodologias e formas de abordagem que até então não foram utilizadas. Isso é bem importante, porque nós não estamos tendo esse contato presencial com o estudante, mas, às vezes, a gente sabe, numa escola, que os estudantes moram perto e que eles estão se vendo, às vezes, se relacionando mais de perto nesse período. Então, de repente, aquele aluno que você percebe que tem uma facilidade ou está conseguindo de forma mais satisfatória terminar o período letivo, de repente, engajar esse estudante para que ele possa ajudar o colega, que ele possa auxiliar de alguma forma esse colega. E é importante a gente pensar também que, como a Mari começou a reflexão dela, o nosso ano é muito atípico. E, por N motivos, os nossos alunos podem ter se desestimulado e desistido e abandonado a escola durante o ano letivo. Então, o Se Liga é uma oportunidade para isso também. Como que nós podemos resgatar esse aluno oportunizando novamente uma atividade avaliativa oportunizando a retomada desses conteúdos essenciais? Inclusive, eu já aproveito esse momento para responder aqui a pergunta que a gente teve da professora Silvia, que ela disse assim, que tem muitos alunos que estão chegando agora na escola e esses alunos eles estão com nota baixa no primeiro e no segundo trimestre. Em relação às notas desse aluno, professora, e também as faltas que foi uma outra questão que a outra professora perguntou também, vocês vão receber uma orientação, um ofício próprio dizendo como que vocês podem fazer com essas notas do primeiro e do segundo trimestre e também com as faltas. Então, vocês vão receber um ofício orientando sobre isso. Mas o que você pode fazer, não sei se a professora Silvia que ela é professora ou é pedagoga, mas enfim, qual que é a ação que você deve fazer? É isso que a professora Similane está dizendo. Aplicar, de repente, uma avaliação diagnóstica, desculpa, assim, pode continuar que eu estou me recuperando aqui um gasqueio. Depois de feito o diagnóstico, para saber quais são esses alunos, de definir esses conteúdos essenciais, ou seja, de estabelecer um planejamento, a última ação que nós vamos fazer é indicar quais são os instrumentos avaliativos a fim de que eu possa verificar se esse aluno teve avanço, teve progressão na sua aprendizagem. Isso, e aí chega onde eu ia falar que deu uma coceirinha aqui na garganta. É isso, você vai pegar, professora, esses alunos que chegaram de repente agora para você, porque a gente tem muitos casos, principalmente de estudantes que vieram do ensino privado que não estavam tendo acompanhamento nenhum, que vem sem nota, que vem com nota baixa, que vem com falta. De repente, você pode analisar, se você ainda não tem um diagnóstico desse aluno para ver qual o nível, qual que é o nível de aprendizagem dele, você pode de repente fazer uma avaliação, aplicar uma atividade avaliativa, de alguma forma perceber como que está essa aprendizagem e perceber quais são as lacunas que precisam ser preenchidas. Você vai perceber ali, poxa, ele tem uma dificuldade mais nesse conteúdo. Esse objetivo, essa habilidade, ele não conseguiu alcançar. Então, através desse diagnóstico, é que você vai focar naquele conteúdo que é que ele precisa pelo menos ter o mínimo de habilidade, ou seja, que tenha aprendido o mínimo daquilo para que ele tenha condições de progredir posteriormente no ano de 2021. Então, diante disso, de tudo que nós conversamos, a nossa equipe técnica de língua portuguesa, aqui no Departamento de Desenvolvimento Curricular, nós vamos apresentar para vocês algumas sugestões do planejamento do Se Liga. Ou seja, nós falamos do ponto de vista legal, nós falamos do ponto de vista pedagógico, e agora do ponto de vista prático, do ponto de vista didático. É o que interessa também, não é? Como que eu indico, o que é conteúdo essencial. Então, como uma possibilidade de apresentar um suporte, um recurso para vocês, nós vamos fazer essa fala agora. Mas volto a dizer, você, professor, você, enquanto escola, tem autonomia para ver se essa sugestão cabe ou não dentro do seu contexto. Então, eu gostaria de relembrar com vocês, assim, colegas, o plano, o planejamento, o plano do Se Liga, ele não vem desvinculado de tudo que a gente tinha feito. Pelo contrário, ele é um desdobramento de todas as nossas ações no decorrer do nosso ano letivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque de onde que nós tiramos essas informações para compor esse plano do Se Liga? Nós temos, primeiro, o nosso PTD, que ele é trimestral, que foi o documento que nós fizemos para o Aula Paraná. Da mesma forma, quando nós estamos em sala de aula, nós desenvolvemos esse documento. Aqui, no Aula Paraná, nós também fizemos um para cada trimestre, que é o que vocês têm acesso. E se não tem, cobre o do seu núcleo que ele pode dar o acesso para vocês. Como que nós elaboramos o PTD? Utilizando como referência os documentos oficiais, a base e o nosso currículo da rede estadual. Então, a cada trimestre, nós temos esse PTD. Vinculado ao PTD, nós temos a lista de conteúdos. O PTD, ele é um documento completo, ele vai apresentar o objeto de aprendizagem, o objeto de conhecimento e o objetivo de aprendizagem atrelado aos conteúdos. Um documento bem completo. Na lista de conteúdos, a gente apresenta esse documento de forma mais sucinta, indicando o número da aula e apenas o conteúdo. E agora, a gente vem para um terceiro momento, que é essa sugestão do planejamento do Se Liga. Convém observar também, professores, como vocês podem ver, tanto no nosso PTD, quanto na nossa lista de conteúdos, que a retomada de conteúdos, ela já é algo prevista e algo contemplado ao longo do trimestre. Nós temos, pelo menos, cinco aulas no início do trimestre, que são aulas de nivelamento. No final de cada trimestre, nós temos, pelo menos, cinco aulas que são retomadas de conteúdo e, ao longo do próprio trimestre, nós vamos fazendo retomadas também de conteúdos que, nesse momento, nós indicamos para o Aula Paraná como conteúdos mais essenciais. Então, a prática de retomada de conteúdo, de repensar o nosso trabalho, ela já é um constante. E o Se Liga, ele vem para reforçar isso agora, nesse momento de final de ano. Então, nós vamos disponibilizar no drive, a assessoria pedagógica vai encaminhar para vocês, uma sugestão de plano de nivelamento para cada ano do ensino fundamental. Como que ele está organizado? No fundamental, nós teremos uma carga horária de 15 dias, ou seja, três semanas para realizar o nivelamento. E aí, qual que é a estrutura desse documento? O número de aulas, que vai somar um total de 15, o conteúdo e todo o restante das informações, nós buscamos no aula Paraná. O link da aula, o link do formulário, o link do slide, o link da trilha de aprendizagem. Ou seja, nós estamos indicando um conteúdo, nós estamos indicando alguns conteúdos que nós consideramos essenciais e fazendo a sugestão, buscando a referência de onde isso foi trabalhado no aula Paraná. Caso você precise dessa orientação, está o link todo indicadinho e separado. Esse é o instrumento, esse é o modelo do plano que nós vamos utilizar em todos os anos e em todas as séries. Então, no sexto ano, num total de 15 aulas, a gente dividiu três aulas para cada um desses conteúdos. Então, a gente pensou como o conteúdo essencial do ano de 2020 para eu retomar no Se Liga. O gênero diário com o trabalho de pronomes pessoais, oblíquos e pessoais. Depois, a leitura de notícia, dois conteúdos de análise linguística que são os tempos e os modos verbais e, por fim, a produção de uma notícia. E aí, vocês, colegas, vão estar me pensando, falando assim, mas, Simi, como que em 15 dias nós vamos dar conta de todos esses conteúdos? A gente tem conteúdo para um trimestre, se nós formos pensar num trabalho sistematizado por meio de sequência e de estudos de gêneros, que é o que os nossos documentos pressupõem. Então, a gente fez essa indicação de conteúdos, mas, mais uma vez, eu reforço. Você, professor, é que tem autonomia para dizer opa, essa sequência, essa progressão de conteúdos, ela é pertinente e cabível dentro da minha realidade. ou, ah, não, a minha turma, ela só ficou com mais dificuldade em relação à notícia. Então, é esse direcionamento que eu vou dar. Ou, ah, a minha turma não conseguiu, eles não me entregaram as atividades de produção de texto de uma notícia que eu acho essencial. Então, você vai retomar. Em relação ao nosso plano completo, que nós apresentamos como sugestões para vocês, o foco no sexto ano é em relação aos elementos de coesão, a coesão por meio da retomada e dos usos dos pronomes. O diário, ele não é explorado enquanto gênero, tá? Vocês todos que estão acompanhando a aula Paraná, vocês vão ver que nós temos uma sequência de outras aulas anteriores do diário que trabalha leitura e características. Mas, nesse momento, essas aulas que estão indicadas estão focando em relação à questão pronominal. E aí, a gente traz a leitura da notícia, das suas características e da sua compreensão do texto e a reflexão dos tempos e dos modos verbais dentro da notícia, porque são elementos linguísticos que nós consideramos como essenciais para a produção desse texto também. E, nas atividades de notícia, a gente também tem elementos, atividades que estão se relacionando ao uso dos pronomes. E, por último, fechando esse nosso plano, uma produção, então. Volto a dizer, se você acha que esses conteúdos não cabem no seu contexto, você fica à vontade para indicar o que você acha mais significativo. Além disso, nós apresentamos também para cada um dos anos uma sugestão de atividade prática que, de certa forma, poderia compilar todo esse conteúdo essencial que nós estamos indicando. Nós tentamos fazer algo parecido com o que foi feito na Semana do Conhecimento, porque foi muito legal o trabalho que a gente propôs, articulado com a área de linguagem, com a produção de tirinhas e histórias em quadrinhos. Nós tivemos um retorno muito grande, muitos materiais, muito bom o trabalho que vocês desenvolveram com os alunos, solicitando a participação deles. Então, nesse sentido, de que forma que eu posso construir um objeto, meu aluno vai me dar um retorno daquilo que eu estou cobrando para ele. Então, qual é a sugestão de atividade prática para o sexto ano? A gravação de um vídeo noticioso. Então, qual é o objetivo? Gravar um vídeo a partir da notícia, impressa ou online. e como que o aluno vai planejar a produção desse vídeo? Ele vai selecionar uma notícia em jornal, online ou impressa, e ele vai registrar, então, ali no seu caderno. Qual é o título da notícia? Qual é o subtítulo? Qual é o fato apresentado? Vai retomar os elementos e as informações que estão contidas no LULID. Depois, munido dessa informação, ele vai gravar um videozinho curto e apresentar com uma linguagem apropriada em relação ao gênero e atendendo a essas informações que foram trabalhadas acima. A Mari, ela disse que uma das coisas importantes no Se Liga é a gente pensar formas diferentes de abordar aquele conteúdo, aquela habilidade. Então, nós temos lá no Aula Paraná atividades mais voltadas para a escrita, para a produção do texto escrito. Aqui, a gente está sugerindo uma produção também, mas com outro recurso para o aluno gravar um áudio, para o aluno gravar um vídeo e aquele que não tem o recurso tentar fazer isso no material impresso. Isso, é importante isso que você falou porque, às vezes, o professor vai pensar assim, mas a minha turma tem gente que mora longe, tem gente que não tem o celular, não tem esse recurso. Não tem problema, professor, faça isso. Pede para ele, de repente, escrever o que ele ia falar, mandar na trilha, mandar na atividade. Então, você tem essa autonomia para adaptar, da forma que você achar que se encaixa o contexto dos seus estudantes. E aí, nós temos o plano, a sugestão de plano para o sétimo, os conteúdos que foram elencados numa sequência de cinco aulas por semana. Não vou fazer a leitura desses conteúdos porque vocês vão ter acesso ao material e o nosso tempo é curtinho. qual é a sugestão de atividade prática, então, para o aluno do sétimo ano? Ele vai escolher uma lenda africana ou indígena, que são os gêneros que estão sendo trabalhados como priorizados lá, para, e vai gravar a leitura. Ele vai fazer um vídeo ou um áudio da leitura desse texto. Então, você, professor, poderia fazer o quê? Juntar essas gravações dos alunos montando um audiobook e, depois, disponibilizar para todos os colegas, certo? E aí, a gente sugere alguns recursos que você pode utilizar para isso. No oitavo ano, plano, com os conteúdos que são indicados e a sugestão da atividade prática. Escolher uma lenda ou um mito, porque são os gêneros abordados também, que explica a origem de algum elemento da natureza. O aluno, então, vai pesquisar sobre a origem ou a composição dele e vai escrever um verbete com informações científicas relacionadas ao elemento da natureza que foi apresentado na lenda. Porque o gênero essencial que nós indicamos como do oitavo ano é o gênero verbete. O professor poderá juntar, então, esse material que foi produzido pelos alunos e montar um pequeno livrinho que, nesse contexto que nós vivemos, pode ser disponibilizado de forma virtual para os alunos. Em relação ao nono ano, também vamos encaminhar a sugestão de plano com sequências de 15 aulas. Quais são os conteúdos que nós elencamos lá no nono ano? A essência dessa série, desse ano, é o trabalho com textos argumentativos, de natureza dissertativa argumentativa. Então, vocês podem perceber lá no nosso planejamento e no próprio material didático que tem uma série de gêneros que estão nessa perspectiva. Então, nós selecionamos uma sequência de aula Paraná sobre o artigo de opinião, onde vai apresentar o que é tema, o que é delimitação de tema, o que são argumentos, os tipos de argumentos. Depois, duas aulinhas com o gênero tirinha, mas o foco não está no gênero, está nos períodos compostos por coordenação, porque as conjunções coordenadas, elas contribuem para esse processo de argumentação dentro do texto. Selecionamos também uma sequência com a entrevista, porque o foco é na questão da entrevista enquanto texto de caráter dissertativo argumentativo também. e uma outra aula que nós trouxemos como uma sugestão de conteúdo essencial é a comparação entre textos. Nós temos isso em vários momentos do aula Paraná, mas o que nós indicamos foi uma das últimas que foram gravadas agora recentemente, que é uma comparação entre notícia e guia, entre esses dois gêneros textuais, em relação principalmente à temática. Abordam temas que são convergentes ou divergentes, os tipos de argumentos que são apresentados em cada um desses textos, essa comparação de informação. E a última atividade que a gente propõe é a produção do texto do artigo de opinião. Esses são os conteúdos que nós estamos indicando lá no plano para vocês. E qual é a sugestão de atividade prática para o nono ano, então? O ideal, no mundo ideal, é que todos os nossos alunos do nono ano saíssem produzindo um artigo de opinião com qualidade, bem estruturado, bem escrito. Mas, você, professor, pode olhar para a sua turma e falar, não, essa não é uma realidade da minha turma, os meus alunos, nesse momento, não é isso que eu quero cobrar dele. O que a gente pode pedir, então? Formas de flexibilizar essa atividade, mas, ainda assim, considerando o essencial do conteúdo, que são os textos argumentativos. Eu posso pedir para o meu aluno fazer um parágrafo argumentativo. Ali, eu já consigo mensurar se ele está compreendendo, se ele compreendeu, se ele tem o mínimo de conhecimentos necessários em relação à construção desse tipo de texto. Ou, ainda, eu posso pedir para o meu aluno fazer uma entrevista. Não, eu não quero trabalhar a produção do artigo, eu vou trabalhar a produção do artigo, a produção da entrevista. Então, ele vai ter que entrevistar alguém, vai ter que ter um tema, essa pessoa vai discorrer sobre esse tema, vai demonstrar a sua opinião, seu posicionamento em relação às coisas. Que o enfoque da entrevista agora, no nono ano, é o caráter dissertativo argumentativo também. Uma outra sugestão é fazer com os alunos atividades de comparação de textos, que lá nós sugerimos entre notícias e guia. Mas você, professor, fica a critério de selecionar os textos e os gêneros que você acha mais coerente. Ou, ainda, uma outra sugestão é propor atividade em que os alunos possam analisar os efeitos de sentido dos operadores argumentativos, porque um dos nossos conteúdos são as conjunções coordenadas. Além dessas possibilidades de trabalho apresentados ano a ano, série a série, tem algumas outras possibilidades que são gerais, que eu posso utilizar dentro dessas atividades que eu estou desenvolvendo. Como o próprio recurso do MIT, que vocês já estão fazendo, considerando os níveis de rendimento de cada um dos estudantes, vocês podem propor grupos de estudo que sejam online, ou grupos de estudo até mesmo presencial, se o seu contexto permite isso. Lembrando que nós temos uma resolução que prevê quais são esses protocolos de segurança. Pode propor também a monitoria dos estudantes, como a gente já comentou. Aqueles alunos que já aprenderam esse conteúdo podem colaborar com os que são com mais dificuldade e vão fortalecer aquilo que eles já sabem. Propor atividades práticas com materiais concretos, tabulação dos dados, ou atividades orais, escritas e até mesmo seminários. Enfim, as possibilidades de se abordar um conteúdo, elas são inúmeras. A gente apresentou algumas para vocês. E eu vou colocar mais uma ainda, para aquele estudante que não consegue, como a gente já disse, a gente sempre tem que pensar em todos os estudantes que não têm acesso, que ainda só têm acesso à trilha, por exemplo. Você pode, professor, como você vai receber ali o link da aula, você pode ir lá e imprimir aquela trilha que já passou, de acordo com o número da aula, reimprimir essa trilha ou baixar essa trilha, fazer alguma modificação e enviar essa trilha para esse estudante que está precisando de um reforço a mais. Também é uma possibilidade. Colegas professores, nós gostaríamos, mais uma vez, de destacar todo o empenho, o trabalho, o comprometimento que a rede tem demonstrado com os alunos ao longo desse ano de ensino remoto. É um ano em que todos nós estamos aprendendo, às vezes um pouquinho mais forçado, assim, meio de improviso, mas as coisas estão acontecendo e o nosso trabalho na educação do nosso Estado, mais uma vez, tem ficado registrado. Então, vamos aproveitar mais essa oportunidade que nós temos do Se Liga de engajar os nossos alunos, de vocês se engajarem também junto com a gente em busca desses alunos que, por algum momento, se dispersaram, se evadiram, se desistiram, estão desmotivados. Vamos arrumar mais uma forcinha, mais uma energia. O final do ano letivo está aí, um ano de grande superação para cada um de nós. vamos nos envolver com o projeto. Se vocês acharem interessante a nossa sugestão de planejamento, utilizem. Se puderem, se quiserem, façam as adequações necessárias, mas aproveitem esse momento para tentar chamar mais um pouquinho os nossos alunos para a escola. E não é fácil, não é, Similane? A gente tem recebido, assim, muitos comentários, mas é difícil. E agora a gente entende, a gente se coloca, eu também, a professora Similane falando, e eu aqui pensando no professor, como se eu fosse lá numa escola, como que eu poderia fazer isso? E daí vem um monte, vem muitas dificuldades na nossa mente. E realmente isso acontece, né? Mas, mesmo assim, a gente gostaria, assim, que vocês refletissem, olhassem realmente para esse estudante. A gente teve uma colega ali que colocou assim, muitos dos alunos, acho que talvez a maioria da escola dela que não tem, que estão precisando desse reforço, que apresentam dificuldades, são os alunos que não têm acesso à aula Paraná por meio da TV, por meio do computador ou do celular. E essa é uma realidade realmente, professora. Então, de repente, reúna com a sua equipe, reúne com os seus, reúna, assim, mesmo que seja virtualmente, com a sua pedagoga, com os seus professores, pegue a trilha de aprendizagem que vocês recebem, vocês recebem também e doque essa trilha. Faça um juntado, de repente, desse conteúdo, acrescente aquilo que você acha que é necessário, tente conseguir uma forma de entregar isso para esse aluno, peça para que esse aluno ou os pais venham buscar, mas, pelo menos assim, dê um reforço para isso. Talvez a gente não consiga, mas nós precisamos tentar e nós vamos conseguir isso. Então, vamos trabalhar com todas as possibilidades que temos, né? Fácil, gente, não é e a gente sabe disso, né? Similane, a gente se coloca no seu lugar, professor, mas a gente precisa tentar, né? A gente precisa pensar nesse estudante ainda que tem uma oportunidade de progredir e nesse ano tão difícil que a gente teve, né? Aí, outra professora fez a mesma pergunta que a professora Silvia já tinha feito, que o ano passado teve um campo para, no RCO, para acrescentar a nota do Se Liga. Professora, fica tranquila que você vai ter essa oportunidade de novo. Como eu disse, se o ofício ainda não foi para o núcleo, que o núcleo não enviou para você, até amanhã você vai receber esse ofício com o passo a passo certinho, tanto da parte mais prática, né? Que a gente está vendo aqui, como da parte burocrática que a gente sabe que tem, né? Então, fique tranquila, vocês vão receber todas as orientações passo a passo. Como fazer com a nota? Aonde que eu vou preencher as ações do Se Liga, tá bom? Você vai ter essa oportunidade e vai receber essa orientação, sim. Pessoal, agradecemos imensamente a colaboração de vocês, a participação. Foi muito legal que hoje, no chat do YouTube, tivemos vários comentários, várias perguntas. Isso mostra o interesse, a participação e o envolvimento de vocês no projeto, na atividade que precisa ser desenvolvida. Temos os colegas também que estão acompanhando pelo aplicativo do Aula Paraná. Essa foi a nossa formação dessa semana sobre o Se Liga e algumas possibilidades metodológicas para o ensino fundamental. Já deixo o convite para vocês de antemão que semana que vem a gente continua a conversa, mas daí falando sobre o ensino médio. Esse é o e-mail da equipe de língua portuguesa aqui na secretaria. Sintam-se à vontade para encaminhar dúvidas, sugestões e colaborações. Tenham todos um bom final de semana. Obrigada, professores. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.